Estamos à tarde, no primeiro dia do Mundo Senai, onde a gente vai aproveitar esse dia para, mais uma vez, estar tirando as dúvidas dos nossos alunos e estar vendo essas dúvidas com os profissionais da Ares. Esperamos receber hoje cerca de 500 alunos, onde a gente vai continuar com as nossas entrevistas. Então, não sai daí! Até mais! Estamos aqui com a Sara, então. Sara, eu vou te fazer uma pergunta bem capciosa. Tu sabe o que um mecânico de manutenção faz? Manutenção. Manutenção, boa! Cuida nessa área, tipo, de manutenção de equipamentos, essas coisas, tudo? Não. Não sei. Agora! O que é isso, meu Deus? Mecânico de manutenção. Mas... Não sei. Estamos aqui com o professor Adílio Felipe, então, que vai estar comentando para a gente o que faz um mecânico de manutenção. Tudo bem, gente. Bom, o profissional de manutenção industrial, ele é o responsável, como o próprio nome já disse, por manter os equipamentos industriais em funcionamento e também, além disso, presta serviços de manutenção preventiva, ou seja, agindo antes que uma falha possa acontecer. E tem outros cenários também de manutenção preditiva e outras funções mais além dessas que eu já citei. Adílio, qual a importância desse profissional de manutenção no mercado de trabalho, lá na rua quando ele sai de cenário? Ah, certo. Bom, a indústria vem investindo cada vez mais em novas tecnologias. Máquinas, equipamentos de última geração. E esses equipamentos, mesmo sendo de última geração, eles necessitam de uma atenção, né? E é o papel do profissional de manutenção prestar essa assistência e garantir que esses equipamentos possam entregar toda a produção que é esperada aí pelo industriário. Ótimo, esse foi o professor Adílio e vamos daí para desbravar mais uma profissão. Vai daí, Marcelinho! Nome, idade e sonho profissional. Meu nome é Vinícius, tenho 16 anos e o meu sonho profissional é continuar dentro da indústria, sendo mecânico de manutenção. Vinícius, que curso tu faz hoje? Mecânico de manutenção de máquinas industriais. O que que faz um eletricista de manutenção industrial? Agora me pegou. Não. Curso de eletricista de manutenção eletrônica? Não. Ele ajuda nas instalações elétricas, prediais, industriais e auxilia nas empresas. Tanto nas empresas quanto em casa também, né? Estamos agora com o professor Emerson aqui, que vai estar falando para nós o que que faz um profissional eletroeletrônico de manutenção industrial. É isso? Contou a certeza, Michael. O profissional de eletroeletrônico vai trabalhar na área de elétrica, tanto elétrica predial, industrial. Vai ter a parte da manutenção também e vai ver a parte da eletrônica também. Bem tranquilo. Legal. Obrigado, professor Emerson. Marcelinho, agora aquela pergunta capciosa. O que que esse curso tem a ver com o mundo da mecânica e usinagem? Bom, para falar a verdade, tem tudo a ver, né? Porque se tu for ver, o curso da elétrica está vinculado com a mecânica. Tudo faz parte. Tudo está interligado na área da indústria. É um sistema da máquina, né? Para entender o todo da máquina, se faz importante o profissional saber tanto mecânica quanto elétrica. Para ser um profissional mais completo. Isso, professor Emerson? Com toda a certeza. Perfeito. Obrigado. Nome, idade e sonho profissional. Meu nome é Gabriele Dias, eu tenho 18 anos e meu sonho profissional é educação física. E faz um profissional de IoT. O profissional de IoT cuida da internet e das coisas. Ele... Não estou ouvindo falar, né? Não? Não. Tu sabe o que faz um profissional do IoT? Não faço a menor ideia. Não. Estamos com o professor Cássio aqui que vai estar respondendo para a gente. Senhor Cássio, o que faz um profissional do IoT? Bom, o pessoal do IoT, o profissional, ele vai fazer a integração de sistemas. Então, ele tem a parte da eletrônica, a parte da programação, ele vai fazer essa integração entre essas duas áreas. E IoT é o... em inglês significa internet das coisas. Então, esses sistemas eletrônicos, ele vai mandar para a internet, ele vai mandar para a nuvem. Então, esses sistemas vão estar integrados na nuvem. Então, é uma tecnologia que está surgindo, é um campo que está em progressão. Legal, é um mar verde à frente, então. Exatamente. É muito vasto. E aquela perguntinha que não podia faltar, e o que o profissional de IoT tem a ver com a mecânica e usinagem? Bom, como é uma profissão, um campo em desenvolvimento, ele pode fazer a integração de vários setores, inclusive na mecânica. Então, quando a gente quer automatizar algum processo, ele pode, esse profissional, pode participar dessa inovação para que esse sistema mecânico seja automatizado. Perfeito. E esse foi o professor Cássio aí com nós no Senai Play. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo. Quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, deixar seu like e escrever nos comentários se vocês gostam desse tipo de conteúdo e desse tipo de vídeo. Tá certo? Aquele abraço, pessoal, e valeu. Vamos apreciar o pessoal indo embora aí. Até mais. O professor Cássio é um profissional de manutenção, então a importância dele é, né, é estre... De novo, não tem galho. Vinícius, por que a usinagem e a mecânica é tão importante no mercado de trabalho? Vinícius, então quer dizer que o mecânico diz inovação.